É isso aí, Birimbau, e hoje nossa equipe está aqui nas ruas para saber sobre essa polêmica que foi o beijo de Félix e Nico no final da novela Moravilha. É isso aí, vamos conferir com a galera de pertinho. O que você achou entre o beijo de Nico e Félix nesse final da semana da novela? Eu não achei nada não, foi o nosso normal. Você acha que hoje no Brasil foi legalizado o casamento em que já? Você acha que o que é disso? Achei meio... Não sei como é que eu vou dizer. Por um lado fui bom, mas por outro concordo. E aí, o que você achou do beijo de Félix e Nico no final da novela? Eu achei ótimo, pois vai acabar mais com preconceito, não só aqui em Birimbau, mas como em todas as outras cidades. A voz não concorda muito com isso, não. Não concordou? Não, não acho certo. Por quê? Porque isso não é para ser exposto na televisão. Não acho correto. Mas foi um horário já avançado. Mesmo assim, tem que assistir. E você sabe que hoje foi legalizado no Brasil o beijo gênio. Foi esse casamento. Mas não concorda, mas não concorda. Uma coisa estranha, dois homens se beijando assim, sei lá. Leidade pura. Como é que é? Leidade pura. Desses caras que se beijando assim, dá mais novela. E o público, oxe. Mas... E você, meu irmãozinho? Sem comentário. O que o senhor achou do beijo de Nico e Félix, na novela? Ridículo. Como é que é? Ridículo. Por que ridículo? Rapaz, nós não alcançamos ainda. Acho que em nenhuma parte do mundo, nesse patamar de evolução. Dois homens se beijando, não tem sentido mesmo. Mas o senhor sabe que já foi legalizado o casamento gênio no Brasil, não sabe? Eu sei. Mas isso aí muda o meu pensamento. Rapaz, é apenas uma coisa que a gente não está acostumado a ver na televisão. Simplesmente isso. Por isso que gerou tanta polêmica. Mas isso, eu acredito que entre casais e eles mesmos, já acontece isso há muito tempo. É, geralmente foi até legalizado, não é isso? Com certeza. Já foi legalizado até. E isso, posteriormente aí, é o que vai mais acontecer. É uma forma só de legalizar tudo isso aí. Você acha que a novela está incentivando as pessoas a ter esses hábitos? De uma certa forma, acaba influenciando isso aí. Eu acredito que sim, influencia muito. Muito. Geralmente isso não é normal para a gente, mano, mas eu achei legal, sabe? Que, tipo, várias pessoas não acham normal isso, esse negócio. Homem, como se beijar, entendeu? Mas para mim eu achei normal. Entendeu? Chegando para eles, estava ótimo. Tá bom. Porque é válido aquilo que a gente é e gosta, né? Se você gosta de uma coisa, tem aquilo que é bom. Isso eu não vou ser bom. Eu prefiro, não sei, que eu tenho que dizer. Eu prefiro ver uma pessoa assim. Mil vezes eu dou mais valor de que ladrão acriminou esses povos bandidos, viu? Eu dou muito mais valor. Dou mesmo. E aí está uma boa... Sei lá, a gente está... Eu tenho um crime que é. Um anúncio que é. Pra mim está bom. Eu gosto de todos eles. Eu amo. Tá bom, minha tia. Obrigado. O que você achou do beijo de Niko e Félix no final da novela? Amor a vida. Cara, eu achei polêmico. Sabe que a Rede Globo é problema. A Rede Globo ensina muita coisa ruim para a família da gente hoje. Mas a gente tem que respeitar a opinião de cada um, né? A gente não pode ser preconceituoso também, mas diante dessa sociedade como está hoje, como está a população, é muito polêmico, muito restrito isso, velho. Não concordo, não porque eu não sou hétero, mas não concordo com o beijo gay. De forma nenhuma. Eu achei interessante, porque essa barreira de preconceito, a cada dia que passa, está se acabando. E está mostrando que cada um tem que sair da sua vida do que quer. Um beijo, papel de mão, e está quebrando essa barreira de preconceito que tem entre o povo brasileiro. Você acha que a novela vai incentivar as pessoas, os mais jovens, as pessoas que gostam a tomar esse tipo de atitude? Eu acho que sim. Que muita gente aí está escondida debaixo do meu armário, mas que realmente essa novela vai ajudar muito a gente a sair. Como ontem, me passou no Fantástico, me passou interessante, que um delegado não aguentava mais, e ele hoje foi para a Itália, se transformou, e hoje o sexo trocou de sexo, agora é uma mulher. O pessoal está escondido aonde, Léo? No armário. Aonde? No armário. No armário. É isso aí, gente. Muita gente concorda, outras desconcordam. É por isso que existe a polêmica. O preconceito ainda existe, algumas pessoas já quebraram esse tabu, mas outras nem tanto. É isso aí. Birimbau TV, aqui a verdade aparece.